Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto e esse é mais um Chapéu do Presto especial dessa vez com a Carol Pimentel para ela não falar sobre o que ela trabalha. Uma chance de um programa diferente né então vou tentar trazer encher o saco dela e trazer ela uma vez a cada dois meses quem sabe para falar sobre assuntos qualquer coisa que filme de ficção científica você gosta e a gente vai falando sobre coisas diferentes que não seja se não outros podcasts videocasts a Carol é convidada para falar só sobre Homem-Aranha sobre X-Men e para quem não conhece vai se apresenta que é mais fácil para você ficar só falando. Legal Presto obrigada por essa oportunidade então e meu muito legal poder falar assim porque trabalhar com edição de quadrinhos e falar sobre sempre com quadrinhos é o que a gente mais está acostumado né mas poder dar essa opinião diferente poder falar só sobre o filme e sem quadrinhos sem considerar isso é bem bacana acho que vai ficar legal e meu quando você chamar eu topo. A ideia inicial na verdade era falar sobre alguma algum algum outro tema mas aí veio o filme do Wolverine estourando em todo em todos os lugares desde os trailers já que vamos falar sobre o filme do Logan logo depois a gente fala sobre outro assunto. Sensacional e o filme vale a pena né vale a pena ser bem legal. Bem mas antes de falar sobre o filme vamos fazer como eu sempre faço e minha esposa detesta a contextualização de tudo. Qual foi o seu primeiro contato com Wolverine? Eu lembro muito assim de ter pego na surpresa um uma fase da em 88 89 aquela fase do Caolho Claremont né e aquilo assim para mim era uma coisa meio meio 007 eu escutava uma voz do narrador falando eu sempre lia assim o quadrinho do jeito muito doido sabe e era para mim sensacional essa coisa de não e aqui em Madripur e eu ficava escutando o narrador falando com uma voz séria e aí eu vi o Wolverine entrar com um cigarro charuto aquele chapéu uma aparição diferente eu achava aquilo maravilhoso e aí continuei lendo assim perdi algumas porque o cara da banca perto de casa era um terror assim você queria revista da época do escorpamento do Brasil ele tinha mas atual era muito difícil e rolou assim aí eu fui pegando um número outro perdi uns pedaços mas foi foi bem bacana ler esse Caolho assim esse Wolverine mais violento legal e você pegou uma fase que é bem diferente do Wolverine né do que seria o Wolverine tradicional que a gente conhece de colante amarelo e marrom ou azul ou azul foi eu já peguei ele mais para frente ali e mas mas me apaixonei assim sempre foi meu meu X-men preferida sempre gostei muito legal é eu comecei eu só fui começar a ler quadrinhos depois em noventa e quatro noventa e cinco com a morte do super-man eu sou decenalto pessoal da aracnoflor fica me enchendo o saco por causa disso mas eu faço questão de sempre falar de alguma coisa da DC nos podcasts e aí o Wolverine eu conhecia a dia antes por causa do desenho animado aquele era meu Wolverine aí quando eu comecei a ler a eu resolvi comprar X-men com aquela fabulosa X-men formato americano que abriu lançou e tinha na verdade era para ter e não tinha o Wolverine lá e foi meio frustrante mas quando eu comecei a ler participações Wolverine sempre tinha voz do daquele daquele dublador que até a semana passada ele ele fez uma despedida né sim teve um encontro com o dia que foi muito legal e aí eu sempre tenho a voz dele na minha cabeça quando é o Logan falando é eu eu tô com você assim depois que eu assisti esse desenho mas como eu peguei um pouquinho a fase antes eu tinha essa viagem meio de de filme de espião e coisas assim então mas depois que ele ganhou aquela voz do desenho dos X-men para mim é o Wolverine não tem outra voz não tem não tem não tem sentido ouvir outra voz sem ser o personagem sim aí depois quando que foi 2000 que foi lançado o primeiro filme né dos X-men acho que sim 2017 foram 17 anos no 2000 teve o Jackman como Wolverine que que você achou eu lembro que na época foi meio polêmica era para ir outro ator que no fim também virou o vilão do missão possível na época contratar um cara super grande australiano que fazia teatro ninguém tinha a mínima ideia de quem era o cara e entrou como como ator e ficou esses 17 anos você lembra naquela época que que você sentiu que você espera eu lembro assim e era uma era uma confusão porque a gente é esperava um cara baixinho pequenininho feio para caramba assim bem peludo sabe não um galã mais bonitão mais certinho assim como o Jackman né sem aquele mundoeira de pelo eu tenho uma fase assim muito para mim era era o bucema a fase do bucema aquele Wolverine grotesco cabelo dele era enorme o cabelo é e aquela coisa tipo os pelos nos ombros todo marcado né então eu esperava que eu fosse ver alguma coisa daquele tipo e aí foi nossa e as meninas eu lembro de muito comentário de menina ai meu deus o Wolverine nossa o Wolverine ali mas nunca tinha visto o quadrinho aquilo me incomodava eu ficava olhando para mim é outro personagem mas tudo bem assim eu achei achei até interessante essa jogada acho que Hollywood trabalha que é meio assim cara não são poucos os caras muito feios e muito feios eles vão ter um papel muito específico é muito vilão nunca vai vai ser um protagonista gigantesco e acho que não é fica fica muito caracterizado né coitado e acho que se tivesse colocado um Wolverine horroroso desses não teria acho que não teria durado esses 17 anos pelo menos ele não ia ganhar tantos filmes solo né exatamente talvez tivesse ficado só ali com os X-Men esconde um pouco o cara e segue o jogo pessoal reclama bastante pessoal adora reclamar mas eu meio que embora eu não goste tanto do primeiro X-Men eu defendo essa época do início dos anos 2000 que tinha uma adaptação muito mais pesada uma mão muito mais pesada do da produtora do que tem atualmente mas se não fosse isso foi essa esses primeiros filmes X-Men Homem-Aranha e Blade até embora não tanto mas esses primeiros filmes que foram foram dar o que a gente tem hoje que a Marvel tá fazendo sucesso a DC tá socando faca mas ponta de faca mas tá tentando mas tem um Oscar né cara e a gente não ainda pois é aquilo lá de entrar no Oscar pode usar essa foi ridículo mas enfim quem sou eu para falar mas aquele filme não merecia Oscar é um filme é muito ruim e aí ele vai ser conhecido como o filme da DC que ganhou Oscar então cara é uma mácula né mas nós temos e aí eu não sei eu gosto na época como nunca o meu o Wolverine que eu conheci embora já tava comprando os quadrinhos do X-Men eu acho que eu peguei era do Apocalipse de lá não parei demais desde que eu comecei com a morte do Superman eu só fui agregando quadrinhos atrás de quadrinhos nessa época já tava com a minha muita revista abriu publicava trocentas revistas porque ela tinha a cronologia própria dela que podia sair história de qualquer época então eu já tinha eu comprava é e eu lembro que aquela é esses anos acho que o Wolverine tinha acabado de recuperar o Adamantium ele tava sem o Adamantium então eu tava esperando até ele mais feio do que do que ele ele já era né ele tava num período com aquela bandana aí sem nariz nossa gente mas depois pior que o meu mas depois acho que o primeiro filme ou eu não achei eu achei o Wolverine um dos melhores personagens do 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 X-Men do primeiro filme eu dos deles eu não tinha gostado da tempestade ela muito mal caracterizada lembrando daquela tempestade da Aurora do desenho nossa verdade é verdade era ela completamente diferente forte né no desenho ela tinha uma presença bem mais marcada aqui no filme ficou tipo não muito apagada perto dos outros personagens mas enfim aí o Wolverine me incomodou muito nesse primeiro filme ela fez um papel meio da Jubileu meio da Kid Pride e meio de ninguém a menina protegida pelo Wolverine né pelo pelo Logan ali aquela ela tinha característica de um pouco das três mas não era nenhuma e atrapalhou os quadrinhos depois né que aí tem toda aquela fase do da dos quadrinhos quererem imitar os filmes e a vampira perdeu completamente a a característica dela a identidade dela eu acho nesses nesses últimos 20 anos ela tá meio capengando ela é outra personagem ela mudou bastante é é e aí veio a origem uma outra forma de contar as coisas então não sei não sei eu achei uma pena o que mudou um pouco aí nos X-Men 92 né que aí ela ela resgata um pouco aquela característica fofo que eu achava tão engraçada ela falando fofo e foi uma coisa dos quadrinhos para as telas né que eu achei bem bacana então mas a vampira eu gostei dela ela depois no X-Men no desenho animado no outro desenho animado dos anos 2000 ela já tinha uma presença muito mais forte do que na Evolution X-Men Evolution esse eu acho que eu não eu cheguei a ver muito pouco assim cara os primeiros episódios eram bem era bem fraquinhos eu também tava na faculdade mas eu não parei até hoje e aí os primeiros episódios são fraquinhos depois eles vão melhorando até o último episódio você você pode assistir só o último os últimos cinco minutos do último episódio que o Xavier tá contando sobre toda a série tinha sido cancelada mas ele faz um um prelúdio do que viria para depois aí eles mostram em pequenos flashes várias sagas dos X-Men e é bem emocionante é bem legal nossa eu vou dar uma olhada acho que dá para ver até no no YouTube deve dar para encontrar eu vou procurar mas na faculdade eu assistia muito desenho do Batman eu adorava cara eu assistia direto aquele Batman com a cara quadrada eu era surtada naquilo Bruce Timm Bruce Timm é eu adorava aquilo então eu assisti aquilo direto e eu passei um pouco dos X-Men ok não vou condenar eu gosto muito para caramba eu ainda insisto em assistir as animações da DC que caíram bastante da minha qualidade e já teve muito bem né porque era muito legal aquela Liga da Justiça adorava achava muito legal eu gostava muito de Justiça Justiça jovem sempre engasgo nessa palavra que é o Young Justice que agora vai voltar uma terceira temporada e eles só cancelaram por cagadas assim de eles venderam eles fizeram um desenho mais a não adulto mas mais mais complexo mas a produtora queria ganhar dinheiro vendendo bonequinho de criança e uma coisa não casou com a outra acabou não tendo nem audiência nem prenderam bonequinho e e cancelaram mas vai voltar para o Netflix talvez para alguma dessas e vamos ver eu tô torcendo que eu achava muito legal mas que bom sem ficar perdendo pautas a gente pode falar sobre vários desses assuntos para frente sim Wolverine voltando para o Wolverine voltando para os filmes do Wolverine que você achou dos da da caracterização dele teve o primeiro filme e os outros filmes dos X-Men os outros filmes você gostou de alguma aparição se você detestou algum dos filmes tipo origens que todo mundo joga pedra eu ia falar dele para mim é o que mais me incomoda assim parece que eu tinha a sensação de estar assistindo dois filmes um até a metade e o outro da metade para frente aí eu sabe quando você fala gente quem da onde surgiu não podia ter terminado ali é chega esse samurai de prata esse CG aquela coisa meu Deus gente cara o que o que que tá acontecendo e aí eu lembro que peguei uma birra eu assisti no cinema saí meio meio chateada e não entendi assim mas eu achei que era um negócio meu e aí você vai conversando com as pessoas você vai vendo que não é realmente eu acho que era essa opinião não parece que diretor ficou com a primeira metade a produtora pitacou na segunda e não tem a sensação são dois filmes que os caras deram jeito de costurar de alguma forma e achei muito estranho achei muito estranho não não entendi aí foi um negócio que me incomodou eu falei cara perderam a mão afundou o personagem tomara que não afunde e aí quando chega nesse primeiro que a gente viu o primeiro trailer eu falei opa opa acho que tô com uma esperança aqui de que vão resgatar e que aconteceu e aí a gente fala mais para frente desse outro e você presto ah então eu gostei assim acho que um dos melhores filmes do Wolverine é o segundo X-Men que tem aquelas cenas na 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 casa lá na mansão são Xavier são muito legais o terceiro filme achei muito fraco eu não gostei achei um desperdício de um monte de plot mataram o Ciclope e o professor Xavier de forma estranha só para colocar o Wolverine como personagem principal que ele é um bom personagem principal se a história for para ele não se a a história não for dele ele é um personagem suporte naquela situação eu acho que cagaram bastante no filme aí teve o X-Men Origins lá que foi o primeiro Wolverine que contou desde o nascimento dele primeira metade é eu até gostei é uma adaptação então tem diferenças beleza mas segundo a metade que mostra ele nos anos 80 que tem aquele Deadpool que parece o Baraka com a boca selada né com a boca costurada tipo para o filme na metade faz um média metragem tá ótimo a história tava aceitável pelo menos legal né o segundo filme lá o Imortal que tem ele com Samurai de Prato também acho que a história tava muito muito boa até dois terços ele foi ele conseguiu ir mais para frente mas o final o Samurai de Prato ele ele não não tem porquê dele tá daquele aquela caracterização não tem porquê existir era um filme muito mais intimista muito mais dele lutando contra samurais contra ninjas e pronto não era super poder e tava bom daquele jeito mas enfim fizeram aquilo lá aí depois os outros aí teve as participações deles nos filmes X-Men do da nova geração né do first class e depois que a melhor participação dele com ele mandando uma cavói lá o Xavier e o Magneto a merda no primeiro o segundo filme não lembro acho que no primeiro filme né que foi uma das melhores participações dele nos filmes do X-Men e aí chegou esse aqui que eu achei muito legal também eu não lembro em qual deles que ele fala que não vai usar mais uniforme o colã azul e amarelo eu achei aquilo lindo também quando ele reclama isso acho que é no primeiro não é que ele recebe a roupa a roupa preta e aí ele aí eu adorava eu adorei aquela cena tipo meu tudo menos menos aquele colã amarelo e aí depois o Graham Morrison pegou essa ideia e beleza então ninguém mais tem colã e fica com essa roupa de couro é como se melhorasse né não sei enfim mas foi uma piada muito engraçada aqui muito bom essas essas sacadas né às vezes alguma coisa ou outra que tira eu acho tão legal um detalhe de desenho um detalhe de referência ao GB mesmo ou meu muito legal achei muito legal apesar das diferenças eu acho que sei lá a gente tem que entender é eu eu conversei muito assim com muita gente que foi dos quadrinhos para o cinema isso é eu acho que é bem mais comum mas muita gente que não tinha noção do que era e foi do cinema fez o caminho inverso né que eu achei bem bacana então acho que é super válido essas pequenas adaptações a gente não pode ser muito crica com algumas coisas claro não dá para descontextualizar mas você tem um trânsito de informações de uma forma legal que acho que você une aí dois públicos ou traz um para o outro leva um para o outro né às vezes uma esposa que não conhece tem quadrinhos então ela podia um marido que não conhece o quadrinho pode ir para o cinema e vice-versa e despertar interesse acho bem bem legal vi muita gente aprender e buscar quadrinho não mas eu quero ver porque foi isso porque é bacana acho que tem que continuar fazendo uma boa história né a gente não quer descaracterização e não quer e que é uma boa história se fizer uma boa história tudo bem modificar porque a gente aceita que vai ser modificado porque é uma outra mídia e é uma outra uma outra forma de contar a história e até porque não tem a gente tem 50 anos de x-men sim não tem 60 70 anos de outros personagens não tem como traduzir tudo isso em duas horas de filme não vai conseguir tem que fazer uma mudança tem que fazer concessões desde que não transforme um filme da mulher gato por exemplo ou que não transforme o dedo de pôr num baraca exato exato mas ele tinha umas mãos não tinha estranho parece uma lã era umas garras umas lâminas era era muito barato era muito barato que errado foi muito errado foi muito errado e aí depois bem chegamos nesse ano de 2017 desde o ano passado estão falando muito bem na expectativa tá sendo bastante alta por causa do filme do logo seria o último filme do jackman ele tá envelhecendo a história a história tava se criando uma expectativa que a história ia ser muito boa com o perto com vários pés atrás né com medo por causa de todo o histórico mas no fim teve um trailer muito legal um trailer que até parece que ganhou prêmios aquele trailer o primeiro a é que legal e mas também teve um ótimo o esquadrão suicida teve ótimos trilhos empolgantes para muitas pessoas a gente fica assustado né eu lembro de ter visto eu meio que me recuso a ver trailer porque eu acho que a galera perdeu a mão no final dos anos 90 e para cá eles te entregam as principais cenas do filme e aí você vai ver você fala poxa eu não acredito que mostraram o final ou que mostraram então eu fui assim como não precisava ver o filme em três segundos né em dois minutos não precisava ver o resto mas aí eu fui meio começava falei bom acho que passou acho que não mostraram tanta coisa assim e o segundo também me chamou atenção aí o segundo eu fui na seca hora que soltou eu fui direto ver e eu pirei aí eu pirei quando você começa a ver quando você começa a ver a Laura fazendo algumas coisas acho que a gente pode dar spoiler né já passou aí eu achei muito quando ela saca as garrinhas e ela vai para cima do cara nossa cara eu não acredito que vai vai trazer essa violência apesar deles terem deixado o que eu achei que dessa vez mandaram bem no trailer sim assim eu não vi eu não vi o trailer nenhum um deles eu fujo de trailer muito até eu ouvi falar obviamente e depois teve uma teve uma matéria um tapioca comigo meu escreveu sobre o trailer fazendo a relação dele com a música foi bem legal então eu fiquei sabendo sobre mais detalhes por causa disso mas eu me recusei a ver trailer por causa de contar a minha história eu lembro assim acho que o um dos piores trailers que fizeram ultimamente que é o filme nem é nem é bom mas aquele Exterminador do Futuro o último último eu fui assistir o filme sozinho minha esposa não quis porque ela sabia que o filme ia ser ruim e quando eu voltei eu contei a história para ela tá todo empolgado porque teve referência ao seriado teve referência várias referências aí quando eu eu parei eu terminei ela mas isso tudo tava no trailer aí eu fui assistir o trailer todos os plot twists do filme estão no trailer contado em ordem cronológica gente não acredita que eu não acredito então você viu o filme em dois minutos sei lá quanto tem o trailer né dois minutos e nem alguma coisa assim e tá tendo uma escola de contar contar o filme no trailer que tá horrível aí eu fujo o máximo que eu posso de qualquer trailer sim eu desde a época cara eu alugava muito VHS e eu lembro daquelas chamadas tipo um homem um deserto um carro um não sei aquilo me irritava tanto que eu sempre passei todos que eu não podia para não ver aquilo então assim já é meio que uma cultura e aí quando eu vi essas coisas tipo meio de entregar 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 eu parei mas o logo eu confesso assim eu pequei caí em tentação não aguentei esperar caí em tentação e o trailer fez usa o filme ou o filme cara total eu achei que total assim eu achei eu achei o filme animal achei ele maravilhoso violentíssimo claro é eu eu fiquei curiosa eu falei gente como é que eles vão fazer porque ainda na minha cabeça apesar de ter visto o trailer já me já me deu essa essa primeira diferença tipo ó não vão usar o gavião arqueiro não não tinha como né a gente sabe da briga dos estúdios e mas eu falei que que eles vão substituir assim como que a gente vai puxar meio para esse tom velho Logan sem usar o gavião sem usar o Hulk como é que as coisas vão ficar eu acho que eles mandaram muito bem assim é o Xavier é legal porque a gente saca o poder dele né o que uma falta de controle e do alto controle dele né o que pode causar e a gente viu aqui em pequena escala a gente não viu ainda em larga escala que poderia ter acontecido e já é assustador eu achei aquelas cenas muito legais eu adorei aquelas em Las Vegas mostrou nossa não é fudeu né acabou cara a casa caiu e ele tá no térreo como é que ele vai subir 14 andares 12 andares mas de elevador e enfrentando aquela coisa toda aquela onda você vai ficando tenso e tanta eu lembro de de ter soltado quando eu tava presa também no mesmo de uma bafurada senti um suspiro que eu acho que eu acho que eu fiquei sem respirar na cena nem percebi eu queria ver o filme de novo uma segunda terceira vez aí ainda apagaria de novo veria no cinema para para sentir aquilo tudo de novo acho que perdi eu acho que deve ter ficado sem ar mas achei bem legal e assim essa costurada então de aparecer com a x-23 como é que eles foram colocando o susto dele achei bem bacana é um outro um meio que um velho Logan do Miller que o Lemair hoje em dia tá focando legal mas com todas as diferenças que ele precisava ter para para ir para telona eu achei que mandaram muito salvou o cara no último filme que fosse o último filme já estaria feliz feliz da vida foi bem foi muito bem na minha opinião né é ele pegou eu acho que ele pegou conseguiu pegar o clima essa revista para quem não não sabe esse aqui é encadernado em inglês e depois teve a salva te lançou e a panique lançado nas edições mensais e ela ela faz parte da edição mensal do Wolverine onde o Mark Miller pega acho que são seis edições oito edições alguma coisa assim da 66 a 72 e aí ela retira essa para de contar cronologicamente conta uma história se passando em dois mil e cinquenta alguma coisa assim né é um mundo completamente pós-apocalíptico com todos os vilões venceram os Estados Unidos está dividido em vários países e tal o filme Logan o filme Logan não é isso o filme do Logan é um filme que se passa em 2029 dá uns 12 anos né no futuro mas o clima a da história do Miller o clima de desespero de acabou agora vamos todos morrer porque não é o problema o mundo não tá acabando mas o mundo para os montantes acabou tipo Wolverine ele virou um motorista de um chofer meu é muito chocante aquilo né ele foi para o fundo do poço ele tem que ele tem que ser um chofer para conseguir dinheiro para o remédio do remédio do Xavier porque ele tem um uma relação de pai e filho no com o Xavier muito grande né achei tão bonito esse lado humano do Xavier até quando eles estão naquela fazenda né que o Logan sobe com ele no colo coloca ele na cama meu eu achei aquilo tão é um lado humano apesar do do Logan manter a distância dele não aquela cara de durão ele come seco não conversa muito faz as coisas tipo tudo meio é programado cara quando ele fala eu vou ajeitar meu pai né que é o que tá passando ali para outra família eu achei aquela cena tão linda tão linda e depois o que o Xavier fala né quando acorda também não quero dar muito spoiler aí mas é tão tão eu achei muito legal ele trabalhou essas nuances né tanto agressividade quanto a o lado humano a relação com família o aprendizado tipo cara você vai ter que aprender aí ó o que sobrou para você tem uma pequenininha no carro que você vai ter que proteger cara é sua né ele tem uma essência né para assumir o papel de pai que é que é a clone dele ele não pediu para ter quase como um como se ela ele tivesse tido um filho em algum momento e aí isso não não sabia e a mãe apareceu e ó teve um filho teve uma filha ela tem dez anos você vai ter que cuidar porque eu tô morrendo exato e aí tem toda uma resistência mas foi bem legal o modo que trabalharam eu acho que foi não foi externo ao personagem teve tudo a ver com o logo que a gente conhece do dos 17 anos de filme exato exato esse paternalismo ele sempre cuidou de todas elas né as mulheres mais frágeis ali as personagens mais mais jovens né e apesar da força de cada uma dos poderes e tal mas eles elas tinham um lado psicológico um pouco mais frágil então e ele nessa coisa né como é que eu vou lidar com isso mas isso aqui é menor do que todas as que eu já tinha cuidado antes outras eram adolescentes as outras falam essa não fala como é que eu lido com isso aquele incômodo e a resistência né as caras eu achei que ele mandou muito bem e mesmo assim não é uma personagem tipo eu já vi eu vi crítica algumas críticas falando que é um personagem masculino tomando conta de uma personagem frágil feminina e é uma cumprir crítica de alguém que não viu o filme que é completamente errado isso porque a ex-23 a laura é uma das personagens que na verdade mais assertivas que mais sabe o que tá fazendo naquele lugar mas até que xavier e que o logo ela não tem conflito ela sabe que ela precisa fazer para sobreviver ela cria uma relação de pai e de avô de família com essas duas pessoas que ela que ela tem contato ela tem os irmãos dela que são os outros personagens que aparecem sim pode falar isso né eu vou já já foram duas semanas e são poucas pessoas que assistem o vídeo e quem quem eu acho que quem vai assistir o vídeo vai já vai ter visto o filme e depois eu coloco na descrição que vai ter spoiler lá do metade do vídeo eu quero falar uma coisa tipo a a a cena uma das cenas duas pessoas o xavier e o logan morrem nesse filme e outra pessoa também morre mas o maior o maior impacto de morte foi do xavier o do logan já esperava sim mas o do xavier que eu também esperava a hora que ele morreu foi completamente surpresa né gente e é quando ele abre os olhos ele vê bom a gente vai dar spoiler né que ele vê o logan e aí ele começa a falar e você fala tudo bem tá meio escuro meio na sombra você não sabe para mim era ele né porque apesar da camiseta preta mas você não daquela coisa de filmes de filmes ser levado ser conduzido para para aquilo né e a sacada de garras ali que ele dá você fala meu não é possível tiver outra para de respirar e espera terminar a cena para você ver mesmo os olhos do xavier assim ele mandou muito bem a tristeza de ver cara como assim né tava tudo bem o que que tá acontecendo agora eu achei isso maravilhoso a interpretação dele foi sensacional xavier deixa a gente chorando ali eu chorei vários momentos do filme só boca mole foi foi uma matriz ele ou mesmo o sacrifício que o ai fugiu o nome outro mutante que tava junto com eles o meu Deus tá Caliban Caliban o Caliban eu não sabia que ele aparecer ele foi quase ele foi uma surpresa para mim no filme e a forma até porque que ele não apareceu em nenhum outro filme que ele apareceu no último mas completamente descaracterizado no na era do Apocalipse não lembro dele ele tá na lembra no local onde estão a e onde a psilou que aparece o que a guarda-costas dele dele não tem nada a ver com ele aquele aquele Caliban não tem nada a ver a compensação esse Caliban do Logan tem tudo a ver e você sente que ele ele é um personagem ressentido ele você sente que ele é um Morlock mesmo que é um mutante que nunca vai poder aparecer para a população mas ainda assim ele faz um sacrifício heróico enorme e lindo né essa também outra cena de matar porque ele tinha tudo tem apesar quando ele tenta conversar com logo no começo do filme cara olha tá tudo dando errado as coisas estão indo para esse lado vamos conversar que o Logan sai o tempo todo tipo meu não vai cuidar da sua vida e deixa a minha que eu me viro e isso você não espera aquilo dele né você não espera esse sacrifício para proteger os outros então foi gente assim quando eu vi ele esticando o braço para fora da gaiola ali que ele tá preso é tipo meu ele vai pegar vai ele pegou matou e acabou com a galera ali ainda sobra um né sempre sobra um maldito aquele cara imortal né pelo amor de Deus que raiva vontade da gente pular na tela e matar ele junto e não sei o que que você achou dos vilões já para encaminhando para um final para um final eu achei que eles trabalharam de uma maneira bacana o eu não lembro o personagem o nome do médico não lembro o nome dos personagens mas enfim não lembro mas esse médico o médico que vai aparecendo ele ele tem uma cara sinistra e uma tranquilidade assustadora que eu achei o jeito como ele vai conduzindo a conversa aquela coisa tipo não tá tudo muito tranquilo fui eu que fiz eu desenvolvi essas crianças e tá uma uma assim frieza né para para dizer um um caráter gelado um cara podre né por por nada ali e com um sangue ruim do caramba né eu achei que ele ia ser o o sinistro o Nathaniel Essex ia revelar isso olha cara não sei será que a característica dele né pelo que ele fez por tudo que ele foi que ele atuou essa coisa dos clones e tudo né essa coisa meu é pode de ser não não tinha pensado nisso eu fiquei tão chocada ele me lembrava assim uns vilões antigos sabe uma coisa mais uns como é que fala uns uns rei do crime das antigas dessa época do caolho mesmo que eu que tudo bem que ele não é um criminoso ali no filme mas eu lembrei muito a roupa acho que era roche o nome de um deles e eu lembrava dessa dessa roupa e da característica e falei meu para mim é um daqueles só que se transformar em médico ao invés de mafioso ao invés de criminoso não sei mas não tinha pensado nessa do sexo que legal mas eu só não sei só pensei nisso mas no fundo no fim eu gostei dos três vilões que apareceram por eles não serem tão vilões assim eles estão lá para movimentar a história mas o foco é no na dos três no trio né Xavier no Wolverine na e no no Logan e na Laura sim então os três eu vi algumas críticas falando faz sentido que os personagens não são eles não aparecem tanto eles não são proeminentes assim impactantes mas eu acho que eles não precisam ser eles são na medida certa para fazer a história se desenvolver o grande plot é justamente se você colocasse Nathaniel Essex e a chamar a atenção chamar a atenção chamar o cartaz para o nosso é o Sinestro e agora que eu não sei se o vilão lá o Wolverine novo fosse o dente de sabre ou fosse o deiken que eu pensei na hora mas depois vem do eu vendo outras análises eu repensei isso se fosse esses personagens ia perder um pouco a relação que ele tava criando o foco da relação que ele tava que o filme queria desenvolver sim e aí eu colocando como vilão o próprio Wolverine ele enfrentando ele mais novo é quase filosófico né dele enfrentar a própria juventude exato e aquele Wolverine descontrolado que ele tinha sido né tinha sido tinha medo de ser de novo muito legal achei bem bem trabalhado mesmo eles são eles são para movimentar a história e aparecem na medida certa são aqueles vilões que não dão folga né quando você tá respirando um pouquinho tipo não as coisas vão dar certo a gente tá escondido aqui nesse sítio no meio do nada olha que vida linda não não galera vocês não vão ter sossego não a gente tá atrás de vocês e vai até o final aquele drone que aparece no final também quando ele acabou de chegar no lugar prometido no Éden ali você vai ver meu aquele drone já é uma pista de pó e respira essa noite já vai pegar mas for ao longo filme você achou que teve barriga não cara não eu achei na medida assim é eu não sei eu eu fui no cinema e tinha um casal falando tanto do meu lado que eu queria que eles calassem a boca e saíssem do cinema mas aí chegou uma hora eu falei ah quer saber vai eu vou tampar e eu tampei o ouvido esquerdo e fiquei vendo o filme assim acabou eu fui embora aí eu mergulhei no filme chato para mim foi o casal mas o filme assim eu eu pirei eu achei não sei não não eu nem senti passar o filme eu achei ele teve vários encontros eu tô tentando fazer uma um paralelo com o análise que eu já tinha que eu ouvi e hoje ali eu não achei o filme longo e nem com excesso de algumas cenas tipo vai cena de Las Vegas é a mesma cena da Fazenda de certa forma a mesma cena de perseguição lá do do início no deserto são quatro cenas de ação principalmente mas cada uma ela foi muito importante para a construção do que tava acontecendo do relacionamento de todo mundo que eu não achei e e ele mesmo para quem nunca tem assistido o filme do Wolverine do Logan para sentir aquele aquele peso da morte dos personagens e do de quem eles são eu gostei eu gostei do eu acho que não achei o tempo a mais eu achei legal de não mostrar a os flashbacks da morte dos personagens só deixando no sugerido foi perfeito não precisava transformar em nada épico não é épico não é eu concordo concordo ele precisava fazer você se apaixonar acho que era meio assim quando você tava desarmado que a coisa tava tranquila ele vinha e a coisa mudava totalmente de figura eu achei que era muito isso na hora que você relaxa um pouquinho você se entrega uau tensão de novo eu achei bem bem legal essas ondulações no filme esses plot né que foram aparecer eu achei muito legal mesmo eu gostei para caramba e aí terminou o filme com um cenário um cenário completamente diferente todos os x-men até onde a gente sabe eles morreram pelo menos x-men e chaveira a gente tem certeza a mas sobraram aqueles novos x-men fugindo para o Canadá com a com a Laura ou Hector e outros personagens alguns novos e outros que já existem pelo menos como referência o que que você acha que virá para depois ai gente eu acho assim eu vou sentir falta eu não sei eu fiquei com a ideia de que eles iam colocar já a Laura mais adulta se fosse continuar no filme porque afinal de contas já já usou a Laura pequenininha e tal é mas meu eu achei que essa atriz ela mandou tão bem que ela ela participou ela ela fez um papel tão bem a carinha dela de brava o susto que ele leva um pouco a Dani ver que ela fala o espanhol dela quando ela começa a repetir o nome das crianças o tempo todo segurando o pacote de dinheiro tipo meu você vai me levar eu vou te atazanar até não não dá mais eu vou ficar repetindo isso eu achei que ela mandou muito bem e que podia ser usada mais em outros outros filmes mas não sei se vai ser é capaz também não tem muito sentido ficar espichando isso muito muito tempo meu já cresceram em boa né é uma pena mas ela mandou muito eu tô vendo aqui o o nome da atriz e aí tá carregando no imdb a legal falou do Jackman a gente falou do Patrick Stewart é Daphne King eu tinha falado em off ela é ela é Espanha mas o pai dela é inglês e ela é segundo trabalho dela e o primeiro trabalho dessa Daphne é foi num uma minissérie ou numa série série de TV entre 2014 e 2015 que chama Os Refugiados que eu não conheço não veio não deve ter vindo para o Brasil é provavelmente não mas ela tem ela tem ela tá na idade que ela interpretando então para mim assim por eu gostar de quadrinhos e gostar de cronologia e as coisas tem que ser esticadas eu fico com aquela sensação eu queria continuar Laura ver esses novos mutantes ver o que tem depois das colinas do Canadá quem sabe tem a sobrevivência deve ter outros sobreviventes a gente sabe que tem uma alguém tá lá do outro lado né teve o contato via rádio os vilões tinham medo de chegar de atravessar a fronteira para o Canadá eles não tinham medo de atravessar a fronteira para os Estados Unidos mas para o Canadá tem então alguma alguma coisa deve ter não sei se pode ser uma tropa alfa ou simplesmente trazer algum é trazer alguns sobreviventes dos X-Men a Vampira que embora a gente tenha criticado ela ela foi uma das pessoas principais da velha guarda os primeiros três X-Men sim a Jean Grey também ela sobreviveu Ciclope quem sabe se o Xavier voltou o Ciclope também pode ter voltado Magneto não porque já tinha já tá bem velho né é mais velho que o Xavier Xavier tava com louco ele tava mais de cem mas mas nessa 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 ideia traz essa mesma essa mesma atriz daqui faz um filme daqui a uns três quatro anos com novos mutantes para reorganização a vamos trazer os mutantes de volta a sociedade e aí em paralelo deixa a cronologia do dos dos outros dos adultos né sim concordo com você mais continuidade que a besteira de quem vê que lê quadrinhos e não para e a cronologia não é incansável não termina ah não mas acho legal acho legal ter esses esses dois lados assim porque a gente precisa precisa das críticas precisa ir aprendendo e costurando e outra uma coisa não estaria aí sem a outra né não teria filme se não tivessem os quadrinhos então acho que é meu eu só tenho uma coisa assim que que eu escutei falar muito antes da gente finalizar com essa coisa do que pode ser que venha e tal eu ouvi muita gente reclamando que o filme é extremamente violento e que como a gente conhece o normalmente a gente apresentado por personagem quando a gente é criança adolescente que foi o nosso caso então que o filme devia ser menos violento e aí tá passando não sei se tá pegando o som não não tá atrapalhando não então vou continuar é do filme ser extremamente violento eu eu acho que a gente a gente tem que sacar uma coisa como a gente tá tá falando dessa diferença de quadrinho e da diferença do cinema então independente gente a gente tá no mundo e por que não se se nós ainda que começamos a ler quadrinho lá atrás a gente é o público-alvo o consumidor maior disso hoje em dia dessa desse cinema e tal porque não fazer um filme violento que a gente possa assistir a gente curtir o logan como a gente viu né é um logan desvairado um logan completamente sanguinário ali que achei muito legal e outra sei lá se alguém pensar faz um filme mais leve mais para frente para atingir um outro público a gente fica preocupado demais às vezes com agradar como a franquia do Star Wars que agora para mim cara tá totalmente voltada para o público adolescente e dane-se a galera mais velha é a gente tem tem espaço para todo mundo tem público para todo tipo de produto então galera esse foi uma visão apresentada para a gente uma coisa mais violenta mais para frente podem fazer um outro mais bonzinho menos violento menos sangue menos garra menos pancadaria pode se isso for atrair a galera mas eu não sei se violento é a medida porque meu tanto videogame tanta coisa a gente escuta tanta coisa falando de violência e outra tá poupando quem é violento para quem se o pai foi junto se o pai a mãe autorizaram eu não sei muito difícil isso equilibrar eu acho que fazer a matemática comum toda é complicado vocês são tinha eu vi garotinhas de 12 13 anos assistindo com os pais então eu também e tipo se os os pais estão ok né os pais eu acho que ninguém melhor do que o seu próprio pai e sua própria mãe para para dizer o que você vai ver ou não ali em determinada idade sua tudo bem que às vezes a gente burla essas regras ver outras coisas e o mundo é assim desde que o mundo é mundo é e talvez desperte mais interesse justamente por isso né extremamente violenta eu lembro que na época que lançou aquele salão e cobra meu pai achou meu pai foi ver o filme sozinho não jamais quer levar as meninas para ver um negócio desse eu tenho só uma irmã mais nova então assim era aquela coisa não não e também a gente não tinha muito interesse a gente queria ver outras coisas é mas hoje em dia não o logo eu acho que é um filme meu sei lá não tenho filhos não dá para falar tanto assim mas eu acho tranquilo se a gente tiver no cinema cara acho que tá legal a gente tem tanta violência exposta aí nunca na rede aberta com gente de verdade morrendo e atrocidades que são faladas o tempo todo porque criticar uma mídia onde foi pensado onde o pai talvez possa ver a mãe possa ver depois decidir não ok eu vou levar meu filho sim a internet está aberta com coisas muito piores né não sei se é dois comentários um que o Wolverine ele é o filme é o filme do Wolverine você pode interpretar aquele envelheceu com o público esse filme mais adulto mais violento ele nem é complexo assim para ser um filme adulto mas ele ele traz alguns elementos que não foram trabalhados antes por causa da censura e ele tem um crescimento do público que tem um pouco disso e outra coisa que a gente tem não precisa a super-herói virou um gênero certa forma né é uma é uma inspiração a um tipo é uma pessoa tá se inspirando em quadrinhos cada vez mais e a gente tem filme mais infantil mais adolescente e pode ter filme mais adulto tem vários públicos que pode ser pode explorar os filmes da Marvel eles estão muito eles estão acabando caindo numa fórmula é muito é igual e tá ficando até com o tempo só que vai ficar vai ficar chato eles ainda estão fazendo sucesso mas não sei quanto tempo que ele sempre conta acabam contando a mesma história porque eles têm medo de tentar trazer coisas novas eu acho que o logo e o Deadpool na no ano passado eles tentaram trazer uma coisa nova nem que isso seja mais é mais barato para fazer sabe eles não não consigam tanto dinheiro para investimento então com menos dinheiro para investimento faz um filme menor mas conta uma boa história aquela coisa que eu já tinha dito antes conte uma boa história existem vários públicos a gente precisa ter vários públicos né Exato e atender essa galera né todos E aí se você quiser assistir um filme do Wolverine com menos antes você vai assistir os filmes que já foram lançados eles estão aí eles não pararam de existir Exato e leva o samurai de prata para casa Pois é não é você tem oportunidade você escolhe eu acho que eu acho que essa é legal essa diversidade tá aberta não tem um filme para uma galera mais adulta meu então eu autorizo meu filho vem então vamos junto vamos seguir a gente vai vendo eu acho que é muito uma medida do mundo tem gente que levou criança para ver Deadpool então ok ok é um dos jibis mais vendidos hoje em dia tá com uma franquia enorme a gente tá com vários títulos então eu acho que é muito bom senso do bom senso de família cada um respeitando as suas próprias individualidades mas acho que o mercado tá aí para todo mundo eu acho que o sucesso tanto de Wolverine como Deadpool vai ajudar a a própria indústria do cinema que tá explorando os quadrinhos continuar explorando mas de formas diferentes bem do que você pode eu posso testar outra coisa eu vi que parece que o Batman que tá nesse rolo que vai perde diretor consegue diretor não sabe quem vai fazer eles já estão pensando em transformar não censura 12 anos mais aí já estão pensando uma censura 16 anos que vai possibilitar uma uma outra um outro tipo de história que de 12 a censura 12 anos não ia possibilitar e não é só questão de violência sim a questão dos temas a serem tratados da tipo de loucura o que que você vai colocar ali eu acho que é bacana mas acho que é isso muito que você falou meu desde que conte uma boa história tem público um pouco para tudo é então é isso agora a gente vai ficar falando várias várias vezes a mesma coisa é eu acho que é isso acho que é isso o vídeo ficou bem legal é obrigado Carol por aceitar o convite imagina obrigadão faça seu encerramento gente muito obrigado então presto por de novo pelo convite tô aí porque vocês vocês precisarem quando quiser a gente adorei adorei poder falar um pouquinho apesar de ser dentro do tema mas a gente poder costurar e tá um pouco mais solto no cinema obrigada por isso e espero que faça sucesso que a galera curta e vamos vamos conversar que tenha mais vezes vamos ver a gente vai conversando a gente define pautas junto para para não ficar só unilateral escolher o que vai você pode escolher o que você vai falar obviamente legal a gente se vê então no próximo no próximo vídeo e bom filme para quem não assistiu e assista novamente e valeu para assistir até mais com certeza